Atividade eu tô no escuro, de luneta eu vejo tudo, sou da tropa do negão Fundamento cê vê, vai o 3C, hoje na Brasil é nóis que tá E o lugar vai ver melhor, é vermelho de natureza Atividade eu tô no escuro, de luneta eu vejo tudo, sou da tropa do negão Fundamento cê vê, vai o 3C, hoje na Brasil é nóis que tá E o lugar vai ver melhor, é vermelho de natureza TG, 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 Réio, aqui tem barulho de arte, essa porra é tudo nosso, esse é o bloco da alta TG, 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 Réio, aqui tem barulho de arte, essa porra é tudo nosso, esse é o bloco da alta Atividade eu tô no escuro, de luneta eu vejo tudo, sou da tropa do negão Fundamento cê vê, vai o 3C, hoje na Brasil é nóis que tá E o lugar vai ver melhor, é vermelho de natureza Atividade eu tô no escuro, de luneta eu vejo tudo, sou da tropa do negão Fundamento cê vê, vai o 3C, hoje na Brasil é nóis que tá E o lugar vai ver melhor, é vermelho de natureza Atividade eu tô no escuro, de luneta eu vejo tudo, sou da tropa do negão Fundamento cê vê, vai o 3C, hoje na Brasil é nóis que tá E o lugar vai ver melhor, é vermelho de natureza TG, 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 Réio, aqui tem barulho de arte, essa porra é tudo nosso, esse é o bloco da alta TG, 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 Réio, aqui tem barulho de arte, essa porra é tudo nosso, esse é o bloco da alta Atividade eu tô no escuro, de luneta eu vejo tudo, sou da tropa do negão Fundamento cê vê, vai o 3C, hoje na Brasil é nóis que tá E o lugar vai ver melhor, é vermelho de natureza